Eu tenho insistido na questão do direito esportivo como uma questão que tem que ser anulada da mesma forma que a questão do direito administrativo foi anulada de ofício antes pela B, porque é matéria estranha o edital. Ela não consta no rol de conteúdo da primeira fase, que faz parte da resolução número 9 de 2004 do Conselho Nacional de Educação. Não consta no rol também do conteúdo da segunda fase. Direito esportivo é outra jurisdição. No edital só fala em jurisdição, não fala jurisdição e outras jurisdições, é jurisdição comum. É estranho o edital, apesar de estar na Constituição. Nem a primeira vez que a FGV faz isso, no 23º Exame de Ordem, por exemplo, cobrou direito eleitoral, cobrou direito previdenciário. Ora, previdenciário eleitoral também tem, você encontra na Constituição, mas o ramo é autônomo e o ramo não pode ser cobrado no edital porque não está previsto nele. Foi uma armadilha. O candidato que chegou naquela questão e se deparou com o tema de direito esportivo, se confundiu, não conseguiu fazer. Ah, mas o fundamento é na Constituição. Beleza. Ainda assim a menção a ramo estranha o edital ou viola. Esse é o ponto. E a banca, o AB, não está tentando a isso. Isso é a forma capciosa de derrubar o candidato. Não tem o propósito de avaliar conhecimento. O propósito é derrubar. Ah, mas já foi cobrada antes. Eu sei. A questão tecnicamente não está errada. E esse não é o ponto. O ponto é a confusão conceitual na hora de resolver a prova. Na prova o candidato está sob pressão. Na prova o candidato não tem consulta material. Na prova o candidato é, em razão da forma como a questão foi elaborada, conduzido a erro de forma deliberada. A questão foi feita para gerar reprovação, gerar o erro. Isso em termos da finalidade do exame de ordem. Qual é a finalidade do exame de ordem? Avaliar conhecimento. Beleza. Mas tem que ser uma avaliação de conhecimento dentro do escopo previsto no edital. O edital é o instrumento convocatório e tem aí o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O candidato tem a sua segurança porque está o conteúdo descrito no edital. Escapou? Cadê a segurança do candidato? A questão está viciada. A questão está errada. A questão precisa ser anulada. E não é nenhum favor e nem nenhum exagero. Como também não foi exagero pedir a anulação de uma questão plagiada, que a AB demorou para fazer isso. Não é exagero pedir a anulação de uma questão que tem um conteúdo, isso é uma lei estranha, que não estava em vigor dentro do edital. A banca anulou. Então, por que não anula nessa também? Qual é a razão para anular essa questão? Já deveria ter sido feito, inclusive, de ofício. E não foi feito pela OAB. Dia 8, então, o que se espera? Porque essa questão está errada. Inclusive, botei no blog Exame de Ordem, é uma decisão do TRF1, colegiada já, numa questão do 14º Exame de Ordem, nas mesmas circunstâncias. Conteúdo estranho é o edital. Vai encontrar fundamento na Constituição? Você vai encontrar tudo na Constituição. Ainda assim, é estranho o edital. E a banca tem que anular, sim, essa questão. E a banca tem que anular, sim.